E a gente já começa falando pra você de uma operação da Brigada Militar realizada aí em parceria com a Polícia Civil no bairro Copas Verdes. Olha, no final da tarde dessa segunda-feira, aconteceu uma operação conjunta entre as Polícias Militares e Civil, efetuando o cumprimento de um mandato de busca e apreensão em uma residência lá no bairro Copas Verdes. Nesse local foi abordado o proprietário do imóvel e nas buscas a essa casa foram encontradas 11 pedras de craque. Em seguida, ainda em outras diligências, os policiais verificaram que um indivíduo com uma arma de fogo em frente a uma casa, na rua Heitor Luiz Scheiffer, no bairro Copas Verdes. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, sendo, porém, alcançado e abordado. Com o mesmo, foi localizada então essa espingarda de pressão adaptada para a arma de fogo calibre 22. Foram apreendidas ainda 12 munições intactas do mesmo calibre. Diante dos fatos, o homem foi preso por tráfico de drogas e o dono da espingarda, que tem 25 anos de idade, foi levado para a delegacia. Além disso, um menor adolescente, 17 anos, acabou apreendido. Ele estava aí junto com a arma de fogo. Sendo todo mundo encaminhado para a delegacia e logo após serem ouvidos, foram liberados.